Não dá pra eu firmar com ninguém Porque quando eu tô com alguém sua boca que foi Vem e volta chamando de bem E aí eu esqueço que cê me fez chorar até tremer o queixo Foi tanto vai e vem de copo na minha boca Que deu até cãibra no meu cotovelo E a mão que digitou adeus de repente tá lá Puxando seu cabelo Cê traz a mina e se eu não vejo Que apaga seus erros E a minha ficha só cai Quando eu já tô lavando Nosso suor no meu chuveiro Cê traz a mina e se eu não vejo Que apaga seus erros E a minha ficha só cai Quando eu já tô lavando Nosso suor no meu chuveiro No fim eu não sou seu Nem solteiro E aí eu esqueço que cê me fez chorar até tremer o queixo Foi tanto vai e vem de copo na minha boca Que deu até cãibra no meu cotovelo E a mão que digitou adeus de repente tá lá Cê traz a mina e se eu não vejo Que apaga seus erros E a minha ficha só cai Quando eu já tô lavando Nosso suor no meu chuveiro Cê traz a mina e se eu não vejo Que apaga seus erros E a minha ficha só cai Quando eu já tô lavando Nosso suor no meu chuveiro No fim eu não sou seu Nem solteiro Nem solteiro